Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, mais nebulosidade somente na faixa norte da região. O tempo para as próximas 24 horas também. São chuvas ao longo do dia, em toda a faixa azul clara do mapa, com pancadas que devem ocorrer intercaladas com períodos de sol. Na faixa centro-sul das regiões aqui, o tempo segue ensolarado, principalmente no Acre, Rondônia e também no Tocantins. Olhando para as chuvas nos próximos 5 dias, vão se concentrar somente ali na faixa norte, nas faixas em verde, pegando aí o noroeste do Amazonas e também faixa norte de Roraima e também faixa norte do Amapá. Esse volume pode chegar até 90 milímetros. O tempo firme no Acre e também Rondônia favorece principalmente o avanço da colheita do café.